Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje meus amores vou preparar um bolo delicioso, fácil de fazer, gostoso e diferente. Hoje vou preparar para vocês bolo de capim santo. Gente, vocês já fizeram esse bolo? Vocês conhecem esse chá? Essa folha aqui, gente, olha só. Aqui eu tenho 15 folhas de capim santo, aquele que a gente faz aquele chazinho gostoso, calmante, né? É muito gostoso esse chá. Eu amo esse chá, gente, principalmente no inverno. É uma delícia, eu tenho sempre aqui em casa, eu tenho um pezinho, tá? Para quem não conhece, vou deixar aí na tela uma fotinha, tá? Para vocês verem o pezinho do capim santo, tá bom? Para quem não conhece, para conhecer esse chá. E vou também preparar esse bolo, tá? Porque ele fica gostoso, já fiz outras vezes aqui em casa. Fica uma delícia para vocês tomarem o seu café da tarde, o seu chazinho, acompanhar com o chazinho também. É uma delícia, gente. Diferente e delicioso. Um bolo muito fofinho e muito fácil. Bora aprender, gente? Olha só. Aqui eu tenho 15 folhas, tá? Do nosso capim santo. E aqui eu tenho uma xícara de 250 ml de leite, tá? Leite integral. Então vamos bater esses dois, o capim santo com o leite, no liquidificador para começar a preparar o nosso bolo, tá? Então bora bater esses ingredientes. Vou começar acrescentando o leite, tá? E agora o nosso chazinho, as folhas de capim santo. Gente, eu cortei elas assim para ficar mais fácil, tá? Para poder bater. Então bora bater até ele ficar bem triturado e já volto com ele bem batidinho. Já bati, gente, a minha misturinha do chá com leite e agora vamos peneirar, tá? Tem que peneirar para o seu bolo ficar bem lisinho, tá, gente? Porque fica uns fiapinhos. Então não fica legal no nosso bolo, tá? Então eu recomendo que vocês coem, tá bom? Esse sumo do chá com leite, ó. Que aqui esse sumo, o sabor do chá vai transferir todo aqui para o leite, tá, gente? O sumo do chá. Então vai ficar aquele sabor bem gostoso no nosso bolo. Pronto. Já peneirei e agora vamos para a próxima etapa. Para a próxima etapa, gente, é muito simples. Vamos transferir novamente para o copo do liquidificador. Aqui eu já lavei o meu copo, ó. Tá bem limpinho. Sem fiapo nenhum, tá, gente? É importante. Vamos transferir o leite batido, tá? Com o nosso chá. Vou acrescentar meia xícara de óleo. Três ovos. E uma xícara de açúcar. Vamos bater novamente, tá, gente? Mais ou menos um minuto, só para misturar. Já bati a nossa mistura, gente. Já estou transferindo para uma tigela, tá? E aqui vamos acrescentar a nossa farinha de trigo, tá, gente? E já vou acrescentar a farinha, gente. Lembrando que a minha farinha está peneirada, tá? Acrescentei tudo e agora é só misturar, gente. Misturando bem até sumir toda a farinha, tá? E veja a nossa massa, gente. Como fica bem bonita. Bem verdinha, tá vendo? Olha isso. Parece até bolo de limão, né, gente? Pois é, mas não é. Bolo de chá. De capim santo. Capim cidreira. Ou capim limão. Vocês conhecem como, gente, esse chá? Comenta aí para mim que eu quero saber, tá? Eu conheço como capim santo. Como capim limão também, tá? Mas capim santo. Olha só. A nossa massa já está pronta. E agora vamos acrescentar o nosso fermento para bolos. Uma medida somente, tá, gente? Agora é só misturar muito bem o nosso fermento. E já está pronta a nossa massa. Agora é só transferir para a assadeira, tá, gente? E transferindo, gente, a forma untada com manteiga e farinha, tá? Pode ser óleo e farinha também, tá bom? E lembrando que o forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus, tá, gente? Vamos assar o nosso bolo por pelo menos 30 minutinhos, tá bom? Então, bora lá levar o nosso bolo para assar. E o nosso bolinho já assou, gente. E ele assou por 30 minutinhos. E olha que bolo mais lindo, meus amores. Ainda está bem quente, tá? Vou deixar esfriar e já volto para poder desenformar ele frio, tá? Para a gente experimentar aquela fatia. Prontinho, gente. Já desenformei o meu bolo. Olha só que lindão. E aqui, gente, para ficar mais bonito, acrescentei um pouquinho, polvilhei um pouquinho de açúcar de confeiteiro, tá? Mas é opcional. Vocês finalizam o bolo de vocês aí como preferir. E agora vamos retirar aquela fatia para a gente ver o nosso bolinho, como ficou por dentro. Olha só a maciez desse bolo, gente. Bem fofinho. Bem cheiroso também, gente. Lembra do cheirinho do chá Capim Santo, gente? De Capim Santo é esse cheiro que ele tem. Aquele aroma delicioso. E olha só a fatia. E olha a fofureza desse bolo, gente. Maravilhoso. Olha só. Vamos retirar aquele pedaço para vocês verem a massa dele, ó. Massa bem fofinha, bem úmida e bem saboroso também. Eu tenho certeza disso, viu? E aí, gente, gostou da receita? Gostou desse bolo? Então espero que realmente façam aí, tá bom? Façam, depois tirem uma foto. Posta nas redes sociais de vocês. E me marca lá na minha rede social, tá bom? Que eu repostarei vocês. E se gostou desse vídeo, dessa receita, desse bolo delicioso, curte o vídeo, compartilha e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Então vou ficando por aqui com esse bolinho. Vou tomar o meu chazinho da tarde e volto no próximo vídeo. Tchau! Tchau!